Olha, a comissão especial que investiga uma fraude na licitação do aplicativo da área azul digital em Rio Preto ouviu hoje o atual presidente da empresa municipal de processamento de dados, que é a EMPRO. Quem acompanhou tudo é a repórter Melissa Alcântara, que está ao vivo com a gente. Melissa, bom dia para você. O que esse novo depoimento contribuiu aí para a comissão? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Olha, para a gente entender um pouquinho toda essa situação, a EMPRO é a empresa municipal que presta serviços na área de tecnologia para praticamente todas as empresas e órgãos públicos aqui de Rio Preto. Então, o normal seria que ela estivesse, então, na época, à frente da implantação da área azul digital na cidade. Por isso, a SEI, comissão especial de inquérito, convocou o presidente da instituição, da empresa, aliás, para ouvir dele, saber por que ele não participou e se, em algum momento, ele teria sido chamado a participar da carta convite que terminou no escândalo que a gente já bem conhece aqui da área azul em Rio Preto. O depoente, então, João Pereira Júnior, disse que foi consultado informalmente e que o prazo que a IMURB queria para desenvolver esse projeto era insuficiente. Por isso, a então presidente da entidade, Vânia Pellegrini, teria procurado outras empresas. Agora, a Casa Grande, a área azul digital, está em processo de implantação aqui em Rio Preto e é justamente a EMPRO que está à frente deste trabalho que está sendo realizado por etapas. A SEI, aqui da Câmara, apura, como a gente sabe, supostas irregularidades na área azul em Rio Preto. A próxima oitiva está marcada para segunda-feira, quando um ex-presidente da EMURB, Gil Fontes, vai ser ouvido e deve aí trazer algumas novidades para todo esse caso. A apuração deve terminar agora em junho. Vamos ver como vai terminar toda essa história, não é, Casa Grande?